Deputado, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Independentemente da linha de investigação e da razão do crime, seja por uma ativação política familiar, seja por conta daquela questão de máfia das próteses que o pessoal levantou, ou seja, a questão profissional de algum dos envolvidos que atuavam a combater essa máfia das próteses, seja por engano, todas as linhas possíveis de se investigar. Mas, de qualquer maneira, nós temos bandidos que, numa das ruas, avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, não se importam em sair do carro e atirar num local turístico e executar três pessoas sobre o olhar de todo mundo. Então, você pode ter um amadorismo muito grande, uma burrice muito grande, ou uma sensação de impunidade do tipo, dane-se o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não vai acontecer nada comigo. Tipo, qualquer uma dessas coisas pode acontecer. Mas, independentemente de tudo isso, fazendo essas ponderações, no final do dia, a gente tem o quê? A gente tem uma das cidades mais importantes do país, uma das cidades mais conhecidas do Brasil no exterior, em que pessoas são executadas à luz do dia. Se já é gravíssimo o que acontece nas comunidades, aqui dá até uma impressão de que aquela área do cartão postal, que toda a sociedade, há uma construção para preservar aquela região mais segura, aquela região não está segura. Então, qual que é o recado estrutural? O que isso significa para o Rio de Janeiro? Acho que esse assassinato, ele mostra que existe, nesse momento, um descontrole na segurança pública do Estado do Rio. Não só porque foram assassinados três médicos, turistas, numa região nobre da cidade. Na verdade, hoje, a Barra da Tijuca é a região mais dinâmica da cidade, a que mais cresce, a que mais recebe novos negócios, a que mais recebe empreendimentos imobiliários. E ali não houve pudor em se praticar um crime a céu aberto da maneira que foi feito, de forma tão violenta. Então, nos chama a atenção e reflete isso. Mas só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, o governador deu uma entrevista essa semana onde ele tentou minimizar a gravidade da violência no Rio de Janeiro. dizendo que o Estado do Rio de Janeiro nem é o recordista em homicídios do Brasil. Realmente, se você pega o tamanho da população e divide pelo número de homicídios, se faz uma taxa, o Rio de Janeiro não tem a pior taxa. Mas o Rio de Janeiro consegue, muitas vezes, ter números absolutos, muito piores que o de São Paulo, por exemplo, que é a única cidade maior do que o Rio de Janeiro e é bem maior do que o Rio de Janeiro, é mais que o dobro. Além disso, o Rio de Janeiro não é recordista em taxa de homicídios, mas é em feminicídios, é em mortes provocadas pela polícia. Agora, nesse último ano, com a Bahia disputando com a gente, nesse quesito, o Estado do Rio de Janeiro lidera em alguns quesitos graves, além de ter essa característica de ter o seu território marcado pelo controle de grupos armados, tanto ligado à venda de drogas, quanto ligado ao fenômeno das milícias. E aquela região da Zona Oeste do Rio, que é muito grande, que vai da Barra, passa por Jacarepaguá, Santa Cruz, etc., é uma região que, no último período, tem ficado cada vez mais evidente a atuação desses grupos armados, tanto a milícia, quanto o tráfico, quanto uma associação entre a milícia e o tráfico. Mais particularmente naquela Orla da Barra, tem essa questão de ser um lugar muito frequentado pela milícia. Então, esse é um episódio que fala muito de um cenário que a gente que está aqui no Rio de Janeiro hoje, mesmo nós que tentamos analisar com dados, com estatísticas, etc., temos a sensação de que há um descontrole, de que há uma perda de horizonte na política de segurança, não está claro para ninguém onde o governador quer chegar, ele só insiste com a mesma lógica de incursão em favela, quer o apoio do Ministério da Justiça, da Guarda Nacional, para fazer mais operação em favela, mas não deixa claro qual é o horizonte, por exemplo, para desarmar esses grupos armados, para desarmar essa aliança que se inicia entre o tráfico e a milícia. Ou seja, o Rio de Janeiro vive, nesse momento, um apagão, do ponto de vista do planejamento na segurança pública, onde parece que o governador está satisfeito com a lógica de trocação. Trocação é o termo que a gente usa quando tem aquela briga, que não tem técnico, que o cara fecha o olho e vai trocando o soco, cada um com o outro, sem olhar, sem saber o que está fazendo. Ao que parece, o governador do estado do Rio de Janeiro hoje está satisfeito com a lógica de segurança pública que vai nesse sentido de uma trocação. Bota polícia na favela, enfrentamento, mas não tem planejamento, não tem horizonte, não tem nada. Por falar nisso, tudo bem que já era ali começo de madrugada, mas é uma avenida movimentadíssima, na orla, num ponto turístico, em que muita gente, por mais que seja noite, madrugada, vai ali para se encontrar, para praticar esportes, ou para tomar uma cervejinha, para comer algo, enfim. É um local movimentado. E em frente ao hotel, que é um hotel cinco estrelas, salvo engano, um hotel que estava recebendo um congresso internacional, esse congresso que teria a participação desses médicos, que tinham acabado de chegar, foram ali se encontrar e confraternizar um momento de aprendizado e tudo mais. Mas diante de um evento de tão grande importância, quer dizer, um evento internacional, numa região nobre, não é estranho que não tenha aparecido nenhuma viatura, nenhuma viatura estivesse ali fazendo a segurança do local com tanta gente para um evento desse porte? O senhor acredita que a investigação também precisa se debruçar sobre isso? Sem dúvida, isso precisa ser esclarecido. É uma região muito movimentada durante a noite, tinha acabado de terminar um jogo de futebol, e ali muita gente vai assistir o jogo nos quiosques, não tem uma frequência naquela orla, em especial tinha um evento internacional acontecendo ali naquele hotel, que é bem em frente ao quiosque onde aconteceu a execução. Realmente, quando a gente fala de um apagão na segurança, a gente está falando disso. Parece que o governo não consegue perceber minimamente tendências que precisam ser supervisionadas. Se existe um evento desse porte ali, se há uma chegada grande, um fluxo de turistas em especial naquela região, como não ter tido algum tipo de cuidado específico sobre isso? Evidentemente, isso também tem que ser entendido, tem que ser visto. Lembro que uma coisa que nos causou estarrecimento até hoje no pessoal foi, por exemplo, no assassinato da Marielle, a gente tinha câmeras cegas, ou seja, câmeras que não funcionavam, em pontos bastante estratégicos, tanto do local onde aconteceu o assassinato, quanto para encontrar o trajeto feito pelos carros que estavam envolvidos. Essas câmeras cegas, por exemplo, dificultaram muito o trabalho da investigação. não nos pareceu casualidade naquela ocasião, assim como a gente também não pode descartar a possibilidade de esse tipo de apagão não ser só uma casualidade. Mas, a princípio, a gente não quer ficar levantando, nós levantarmos hipóteses. A gente quer que nenhuma linha seja desconsiderada, todas as linhas têm que ser observadas, porque isso é um crime muito sujo, muito grosseiro, uma coisa muito de exposição. Sem dúvida nenhuma, tem como plano de fundo ali uma certeza de impunidade, uma lógica, talvez se sentia vontade naquele território para praticar um crime daqueles. Então, não dá para desconsiderar. A gente quer que as investigações sejam feitas e vamos cobrar isso.